Coitadinha, a Népte estava arrasada. Imagina você estar em casa e descobrir que alguém entrou e roubou o seu bebê. Ai, não quero nem pensar nisso. Nessas horas, esses bebês já devem estar... Não fala uma coisa dessas, Merite. Que horror. A ator pelo menos nunca pediria uma coisa dessas pra gente. Eu ouvi dizer que é Milko quem exige esse tipo de sacrifício. Milko não é a divindade dos Amonitas? Nebseth, a Naamá não é Amonita? Será que ela tem alguma coisa a ver com isso? Nebseth? Oi, meninas. A Merite te fez uma pergunta. Ai, desculpa, meninas. Eu estava um pouco distraída. O que foi? Você está preocupada? Não, Bastet. Só estou um pouco cansada hoje. Só isso. Ela só está assim porque o Salomão não deu a mínima pra ela na casa da Neftes. Não fica assim, Nebseth. O rei ainda está de luto pela concubina. Olha, daqui a pouco isso passa. E você vai ter o seu caminho completamente livre pra ser a queridinha do rei. É, sei, meninas. Mas eu não tenho mais certeza de nada depois que a Naamá voltou. E aí? Não esqueça que ainda temos uma carta na manga contra ela. É, a gente viu aquelazinha gritando com a Abizag, falando todo tipo de grosseria e depois ela teve aquelas dores fortes. É, sei, meninas. Mas eu não estava lá presente. Mas isso não é um problema. A gente pode contar tudo pro rei se você quiser. Não é? Claro que sim. Já está na hora dele saber que tipo de mulher ela é, Nebseth. Meninas, se eu conseguir me deitar com o Salomão, eu já vou estar super satisfeita. Antes que seja tarde demais, eu vou falar com o Salomão e quem sabe ele não possa comprar os nossos carros. Você faria isso? Se você me engravidar. Como assim? Do que você está falando? O que está acontecendo, Nebseth? Eu estou ficando preocupada. Eu acho que eu estou grávida do Sizaki. Pode entrar. Com licença, senhoras. O rei Salomão já está de volta no seu aposento. Muito obrigada, Azar. Pode ir. Com licença. O que foi? Vocês não vão falar nada? Vão ficar me olhando com essa cara de espanto, é isso? Nebseth. Eu acho que agora seria um ótimo momento pra você consolar o rei. Você tem razão bastante. Me ajuda a me arrumar, meninas, por favor. Vamos. Por que o senhor tirou a Bizarre de mim? Porque ela precisava ser poupada. Poupada de quê? Você sabe. Mas eu precisava dela. Não. Você estava se aproveitando dela. É diferente. Então eu estou sendo punido. Você está sendo corrigido, Salomão. Não foi você mesmo que disse que disciplina rigorosa porque abandona o caminho e quem odeia repreensão irá morrer? Deus não tinha esse direito. E você? Tinha. Os incêneros Os insensatos zombam do pecado. E a insensatez dos tolos é enganadora. Calma, apressadinho. O que foi? Pensei que o rei estava de luto. Vamos falar disso agora. Esqueceu que a gente não pode. O que você está falando, Magalha? Da promessa que eu fiz para mim mesma. Que promessa? Enquanto você não me deixar fazer um ritual para a minha divindade, eu não vou me deitar com você. O que você está fazendo? Tudo bem? Você está falando sério? Mas tem que ser fora dos muros de Jerusalém. Agora vamos parar de conversar. Porque o coração conhece a sua própria amargura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me ajuda a conseguir o Salomão. Que o Iago... Um templo pra você.